e vamos fazer pastéis duas xícaras de farinha de trigo nessa farinha uma caixa de creme de leite uma pitada de sal agora mexer mexer até uma hora que não consiga mais a espátula tem que tomar mesmo vamos colocando aqui para poder trabalhar melhor eu dividi a massa em duas então agora eu vou abrir agora vou cortar aqui vou colocar a carne essa carne que eu refoguei ela está em temperatura ambiente deixa esfriar primeiro está pronto esses aqui eu fiz cortei em retângulos vou colocar queijo e aí e aí se você gostou do nosso vídeo dá um like aí embaixo e se inscreva no nosso canal semeia arte toda semana um vídeo novo e dicas novas até a próxima